Olá meus amiguinhos, é professor Flávio de Educação Física que está falando. Estou morrendo de saudade de vocês, mas nesse momento temos mais a que ficar em casa esperando as coisas passarem. Vou fazer uma videochamada. Arthur, Davi Alves, Davi Machado, Isadora, João Pedro, Mariana, Sofia, Thaís e Vinícius. Ei turminha do Maternal 2 de manhã, espero que estejam fazendo as atividades. A gente se vê em breve. Um abraço.